Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está adicionando uma barra de pesquisa do YouTube na tela principal do Motorola então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone bom, vou estar pressionando aqui em cima da tela do meu dispositivo logo em seguida eu vou até aqui a função de Wither Jets e aqui dentro vou procurar pela opção que vai ter YouTube aperto em cima do nome YouTube e logo em seguida vai ter aqui a opção de ações rápidas entre elas vai ter essa de pesquisa você seleciona em cima, pressiona em cima dessa de pesquisa e é só em seguida colocar aqui na sua tela principal adicionou aqui na sua tela principal e após isso já vai estar podendo fazer pesquisa dentro do YouTube somente por essa configuração então no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone cesta é a segunda família eu vou mostrar por vocês e nós vamos lá a gente ela está novas eu vou procurar eu gostei eu vou falar e eu já eu vou mostrar é